Fala galera, bem-vindos ao Savannah Fitness Podcast, nosso podcast aqui de entrevista, bate-papo com a galera do meio do CrossFit. Hoje a gente tá aqui com o Lucas Cesar, que tem a página lá do CrossVesso, né? Uma das páginas que mais cresce agora de humor é de CrossFit e tal, também agora tá com stand-up e hoje a gente vai trocar uma ideia e mais sobre como ele veio pro CrossFit, apareceu no CrossFit, viu que isso é um meio viável também. Então Lucas, vou deixar um espacinho pra você se apresentar aí pra galera e já pra falar assim, como que foi o seu começo no CrossFit aí, como que o CrossFit apareceu na sua vida? Tá, então aí, prazer galera, sou o Lucas da CrossVesso, o Lucas Cesar, o pessoal me chama de CrossVesso mesmo, não tem problema. Cara, eu comecei no CrossFit, eu tive um pequeno período que eu fiz em 2017, mas foi rápido, assim, que eu fiz porque eu jogava basquete e eu queria melhorar o condicionamento físico. Mas eu fiz, assim, eu não cheguei a me envolver muito, nem fui atrás, não sabia o que significava as coisas direito, só fiz pra, o meu foco era o basquete mesmo, e isso durou pouco tempo, e daí parei de fazer, e em 2022, 2022, saindo da pandemia, que daí eu comecei a fazer CrossFit, assim, de verdade, comecei a fazer, comecei a me envolver, comecei a... Mas aí, em 2017, esse basquete era meio tipo, jogava com a galera e tal? Não, eu jogava num clube em Porto Alegre, e jogava pela minha universidade também. Ah, tá. Então, era treinos assim, daí eu comecei o Cross pra ter um físico, pra melhorar o físico mesmo. Entendi. Aí, então, você tem pouco tempo de CrossFit mesmo, de verdade, tem que ser, você disse que começou em 2022. Em 2017, com um pouco ali, aquela época que você vai apanhando e aprendendo os movimentos e tal. Ah, apresento as palavras. Isso. Tenho aí uns dois anos e pouquinho, junto com a página. Eu criei a página junto com quando eu comecei o CrossFit. Ah, é? Eu pensei que você já tinha um tempinho de CrossFit, aí depois veio a ideia. Eu não era Crossfiteiro. Eu não era Crossfiteiro quando eu criei a página. Ah, você criou a página primeiro, só de ver a galera e tal? Não, eu, como a gente tava saindo da pandemia, eu fiquei bem em recuso na pandemia. Fiquei isolado, parei de fazer atividade física e tudo. E quando a gente tava reabrindo e voltando tudo, eu sabia que eu ia me jogar de cabeça em alguma coisa. E eu já tava cansado do basquete e tal, não ia mais pra esses lados. Aí eu comecei a ver o que eu ia fazer. Eu falei, não, cara, acho que vou fazer CrossFit. E eu sabia que eu ia me jogar de cabeça, me conhecendo, sabendo como eu sou, sabendo como é o meu, como eu costumo ser com as coisas. Eu falei, ah, vou me jogar de cabeça. Eu comecei a ver que tinha, existia todo um mundo disso, atletas, campeonatos. E nesse período, paralelo a isso na minha vida, também tava acontecendo de eu querer criar uma página minha no Instagram, ter algo meu, pra eu começar a criar conteúdo. E aí eu contei o útil ao agradável. Quando você criou a página, você tinha, tipo, o seu perfil pessoal? E aí criou essa página ou a página já foi, tipo, no seu perfil? Não, eu tenho o meu perfil ainda lá e criei uma página externa pra fazer conteúdo. Até porque a minha ideia era, no início, eu nem divulgava, ela. Não contei pra ninguém. Nunca contei pras pessoas que eu tinha uma página de procípio. Meus amigos, meus familiares e tal. Se a página for boa e se o conteúdo for bom, ela por si só vai chegar nos lugares. Eu não preciso pedir, mandar assim, oi, faz isso aqui, engaja lá pra mim. Não, se desce, desce. Se não desce, não desce. E ela foi crescendo, foi crescendo. Foi parecido comigo, então. Eu acho que todo mundo, quando vai começar alguma coisa assim, meio que fala assim, cara, a galera que tá no meu perfil aqui, nem todo mundo curte isso, né? Aí, quando eu criei aqui também, tipo, o perfil lá do Savannah Fitness, eu falei assim, tá, beleza. Eu tenho uns seguidores aqui, uma galera é o pessoal do box, que conhece, uma outra é de outro box também e tal. Que faz, aí eu criei outra página, que eu falei assim, eu não vou postar aqui, tipo, a galera do meu trabalho, de faculdade ou de família e tal, não vai entender nada. Aí eu criei o outro e só postei no histórico, ó, galera, tem outra página agora, quem quiser acompanhar lá e tal, todo mundo lá. Foi tipo isso, assim, também o meu. É, até pra não confundir o algoritmo ali, porque se não, tu vai postar alguma coisa, as pessoas que te seguem vão passar rápido, porque não vão conhecer, o algoritmo vai entender que não é interessante, não vai entregar. Eu acho, acho, acho bem interessante isso de ter uma, criar do zero ali pra ter algo limpo, algo branco que não vai ter esse problema de, putz, as pessoas que me seguiam antes e como é que vai ser. Então, eu também fiz, criei até porque eu queria fazer algo que falava, não, eu vou falar só disso, fazer só isso. Então, eu vou deixar meu perfil pessoal ali pra minhas coisas e... Aí eu criei a página pensando nisso, fazer só isso. Aí você ainda mantém os dois, né? Hoje você mantém os dois perfis. Hoje você mantém os dois perfis. Não, o meu pessoal, eu nunca fui... Lá não é nada, lá eu nunca fui blogueirinho, assim, nunca tive essa veia de mostrar a minha vida e tudo mais. Tanto é, hoje, se forem me acompanhar, vão ver que eu também não sou de mostrar meu dia a dia. Eu gosto de criar conteúdo, eu gosto de criar, de escrever um roteiro, de gravar, de editar. Mas o dia a dia, eu nunca fui de mostrar. E daí, no meu perfil pessoal, eu postava uma vez por ano, eu acho. E agora é isso. A foto do Natal, né? É, a foto do Natal pra atualizar e só. E hoje continua assim, hein? Fica lá, sabe? E a página, desde que eu criei, eu encarei como trabalho. Mesmo no momento que eu criei era nada, falei, não, isso aqui tem que ser visto como trabalho. Então, lá eu me forçava a postar, me forçava a estar lá presente, porque sabia que o algoritmo exige isso também da gente. E eu me propus a isso, falei, não, então é isso que eu vou fazer. E daí, no início era difícil por causa da vergonha, né? Mas depois... É, eu até anotei pra perguntar assim, porque acaba que como eu também estou produzindo conteúdo, acaba que tem muita coisa que é bem comum, né? E aí acaba que eu vou perguntar muita coisa que às vezes eu vivi, né? Mas antes de perguntar dessas coisas, eu queria saber como que foi, tipo, a ideia de fazer coisa de humor. Você já era meio assim, de gostar de produzir coisa de humor na família, em alguma coisa assim? Ou meio que, ah, vou criar aqui alguma coisa de meme e tal, porque eu gosto de ver meme, vamos ver se dá certo ou não? Então, como que foi esse meme de crossfit? Cara, eu acho que foi... Eu tava... Fui criar a página, aí eu pensei, tá, do que vai ser? Aí pensei tudo, cheguei em conclusão, vai ser crossfit, tá. Mas o que de crossfit? Vou postar informações, vou postar o quê? Aí eu não sabia direito o que eu ia fazer. Aí eu pensei, cara, eu preciso postar meio que diariamente, pelo menos até no início aqui pra crescer, eu tenho que conseguir ter volume de posto. Aí, putz, velho, a única coisa que eu vou conseguir produzir... Todo dia, em quantidade, é meme. Na minha cabeça foi a primeira coisa que veio, putz, é a única coisa que eu vou conseguir. Assim, de pegar ali um vídeo, pegar um... Juntar algumas situações, editar uma coisinha e, poxa, então acabou sendo pelo humor. Sendo pautado assim, foi crescendo assim. E acabou que me encontrei ali. Comecei a estudar mais sobre isso, ler sobre isso, ver podcast sobre isso. E daí eu comecei a gostar muito e aí eu falei, não, então é isso. O que eu faço, na verdade, é o humor, pautado em crossfit, mas é o humor, entendeu? Não vou falar... Tipo o Savana. O Savana faz informativo, faz os negócios de, ah, o atleta e tal, põe estatísticas. Um negócio mais jornalístico até, né? Eu tenho meio que um dilema na minha cabeça aqui também. Cada hora eu tento ir para um lado e tal, mas eu acho que faz parte também. O início é isso, mano. Tem que atirar meio que todo lado e tu vai... O que você gosta de fazer, né? Ver o que você gosta de fazer, o que dá resultado e tal. Tipo, o podcast tá sendo uma coisa que eu tô gostando de fazer, que acaba que eu entro na história, assim, em troca ideia com todo mundo e tô conhecendo uma galera, né? Então, acaba que a gente tem que conciliar, né? A vida, ver o que gosta de fazer, o que dá certo, né? Tem que ver o que é. Mas, aos poucos, o negócio aí produzindo, produzindo, que com o tempo tu vai achando, assim, né? Tu vai vendo o que é que tu gosta, que tu... Mas eu gosto bastante dos conteúdos do... Esses informativos. Uma coisa que eu sempre gostei, daí no basquete, futebol, assim, que eu acompanho junto com o meu irmão, é de ficar se mandando estatística, de ver, sabe? Ó, o Kevin Durant fez tanto, ó, o Tim Duncan, sabe? Ficar se mandando estatísticas. E daí, quando eu comecei a conhecer o CrossFit, eu vi que tinha o CrossFit Games, que tinha todo esse lado. Aí eu falei, putz, então isso aqui, pô, eu vou gostar disso aqui. Porque traz esse lado esportivo, né? E daí eu lembro que apareceu pra mim algum post de teus, nesse sentido mais estatístico de atletas e coisas. Eu falei, putz, velho, isso aí não tem... E eu acho muito fera isso, sabe? Acho que talvez hoje não tenha tanto, tanto público, mas já tem um público razoável pra esse tipo de coisa. Acredito, né? Eu vou descobrir. É, também acho, assim, vira e mexe pra alguém trocar ideia e tal. E querendo ou não, tá crescendo lá, sabe? Aí eu vou trocando ideias com a galera. Aí acaba que o CrossFit, às vezes, não tem tanta fonte, né? Então, às vezes, você pega uma página lá de fora e tal, vê o post de algum atleta. Tem uma vez que eu postei que um post bombou muito meu foi quando a Alex Williams falou que ela ia fazer uma cirurgia. Aquela atleta da Argentina, que quase foi o ano passado. E eu vi ela postando. E ninguém tinha postado ainda. Tipo, nem lá fora, nem aqui. E aí eu postei rápido, sabe? Porque eu vi ela falando. E aí eu postei no Instagram. Porque eu também, tipo, não tenho um site, não tenho um Globo Esporte da vida aqui. Eu meio que coloco a notícia ali no Instagram mesmo e deixo ali. Aí esse post que eu postei, ela repostou. E, tipo, começou a bombar muito rápido esse post. E aí foi um post, foi esse ano até. Que foi um post que rodou bem ele. Foi bem legal. Ah, show de boa. Mas aí a gente falou, não tem muita fonte. Tem que estar no Instagram de todo mundo acompanhando tudo. É um trabalhão, né? E esse negócio de notícia, o podcast é legal que, tipo, assim, às vezes ele fica mais atemporal, né? Porque a notícia também, às vezes, você tem que pegar muito ali e o momento que ela saiu, né? Tipo, não dá para programar, assim, ah, com a notícia eu vou postar daqui dois dias da noite. Não dá. Aí todo mundo já postou, todo mundo já sabe, né? Já é. É, a notícia tu tem que estar em plantão 24 horas, né? Se já é, tu tem que montar um card, botar um texto e jogar o mais rápido possível. É, tem isso. Ia te perguntar outra coisa agora. Tipo, quando você começou a página, você trabalhava, ainda estava na faculdade? Como que foi essa época aí? Isso, eu estava na reta final da faculdade. Aí lá eu trabalhava numa empresa de logística, de entrega de produtos de e-commerce. Você comprou algo na internet, direto para o consumidor final, né? Comprou um carregador, comprou qualquer coisa numa Amazon da vida. Eu trabalhava nessa área de logística. E junto eu comecei a ajudar a minha... Vou pedir a ser com a mãe. A minha namorada em engenharia de produção. Engenharia de produção, tá. Engenharia de produção. E na época eu comecei a ajudar... Na época da minha namorada, hoje minha noiva, com os trabalhos dela de modelo, ajudar em campanhas e coisas. E aí que eu comecei a ver um mundo diferente, né? Eu estava mais num ambiente bem tradicional, na engenharia, de estágios em empresas, consultorias e tudo mais. E que eu comecei a conhecer esse outro mundo de criação, de foto, de fotografia, de luz, de... O audiovisual. E daí foi... Você estava fazendo estágio na época? Estágio e faculdade. Ah, tá. Era estágio. Era estágio e faculdade. E aí tinha a página lá, que foi vazia, meio na hora de... Aí eu criei a página. Aí eu criei a página, é. Aí eu criei a página. E foi indo até... Até que daí larguei, fiquei só com a página e ajudando a Vitória, a minha noiva. Hoje você está... Tipo, o seu trabalho full time é a página, né? Tipo... Hoje é. Você vive disso hoje, né? Hoje sim. Hoje vivo disso. E estou trabalhando bastante para conseguir... para conseguir ter um show, ter algo como um produto consolidado, assim, algo bom. Tive a primeira experiência agora, né? Tem muita estrada pela frente, muito para aprender, muita coisa para fazer ainda. Mas, como eu te disse, com o tempo eu vi que o que eu gostava mesmo é a comédia. É um entretenimento, a comédia que eu gostava de aprender e produzir. Então, comecei a escrever textos já em outro formato. Antes eu escrevia, mas era roteiro. Aí comecei a escrever em outro formato para começar... Até para ampliar a produção, né? Ampliar a criação. É bom a gente mexer assim na cabeça para ver diferente também as coisas. A gente acabou falando do show um pouco antes de começar a gravar, né? Então, ia abrir mais para a galera aí. Tipo, para você falar como que foi esse show aí, como foi a estreia, o que é o show, né? E tal, para você contar um pouco aí para a galera. Até se já tem alguma agenda aí para algum próximo, alguma coisa assim. Como que foi toda essa primeira experiência? Não, a primeira experiência foi... Nossa, foi bem maluco, assim. Eu marquei o show, aí os últimos quatro, cinco meses foi intenso vivendo disso. Para isso, pensando só, quase só nisso. Então, me preparei bastante. Tipo, quatro, cinco meses atrás, você já tinha conseguido agendar que você ia... Tipo, ia falar no Watch Nation e tal. Ah, beleza. Então, você teve esses quatro meses de preparação. Isso. Isso, basicamente isso. Conversei que eu já trabalho lá no Watch Nation três edições como mídia. Aham. E daí ia ser uma edição especial, porque era a décima edição do campeonato. Daí eu conversei com o pessoal da organização, eles acharam uma ideia legal. Falei, show de bola, então. Daí comecei a preparar tudo. E aí foram... Aí foi muita coisa. Aí foi de... Estudando, lendo, aprendendo como fazer, como ter um texto. Eu escrevi e reescrevi muitas vezes, né? Escrevi e reescrevi e reescrevi e reescrevi que não estava... Não era assim, daí... Então foi muito de estudo e tentando, errando, tentando, errando. Fiz aulas de teatro junto, aulas de improviso junto. Tudo que desse para fazer, para agregar, fui fazendo. Até que cheguei ali numa quantidade de ok, que eu achei boa, chegando perto ali. E aí parei de escrever como sei só, a decorar. E daí, no próximo dia, nossa, começou um nervosismo inacreditável. Assim, nossa, muito nervosismo, muito nervosismo, muito nervosismo. Aí, no sábado mesmo, que foi o dia do show, de manhã eu estava trabalhando no evento, estava fazendo a mídia. Consegui me distrair, ocupar a cabeça. De tarde, no meio-dia, assim, passou o almoço, começou a ansiedade de, meu Deus, faltam tantas horas, e, meu Deus do céu, como é que vai ser? Aí, eu conversei com bastante gente, com amigos, com família. E aí, fui me acalmando. E daí, chegando perto, assim, umas duas, três horas antes do show, eu e meu irmão, a gente começou a arrumar tudo. Então, a gente distribuiu as cadeiras, a gente montou o palco, o devanê ali do meu box também. Ajudou bastante. E aí, montamos, fomos atrás do som, tudo, deixamos tudo ajeitadinho. Aí, quando estava tudo já montado, que eu fiquei mais tranquilo, entendeu? Eu estava vendo. Deixou de ser uma coisa da minha imaginação e não. Está aqui, é isso aqui que eu tenho que... É com isso que eu vou lidar e isso que eu tenho que fazer. Aí, na hora, eu estava tranquilo. Na hora, eu fiquei... Foi muito divertido. Foi muito divertido, pessoal. Eu estava bem... Eu tenho muito uma coisa, tipo assim, às vezes eu fico muito nervoso, mas, às vezes, na hora, tipo assim, você treinou tanto, se preparou tanto, que, cara, eu já fiz isso daqui mil vezes em casa e tal, em casa, e agora vai ser só mais uma vez, né? Então... É, só não deixar você levar pelo nervosismo. É. Isso aí mesmo. Mas foi bem divertido, mano. Foi bem divertido. Agora, não tem uma agenda ainda. Muito provavelmente, o próximo que eu vá fazer vai ser no meu boxe aqui em São Paulo, o DEC 03. O próximo provavelmente é em abril, mais ou menos. Não tem uma agenda formada que eu quero ainda... Acaba sendo um período ainda de testes, né? Até eu chegar e falar assim, não, tem um show por completo e com confiança, assim, de falar, de vender algo, sabendo que eu vou entregar a qualidade que as pessoas que estão ali estarão esperando, né? Então, aquela... Eu imagino que eu estou validando o produto, né? Você está, tipo, validando o produto, tá? Sei lá, aquele peito ali ficou ruim e tal, vou tentar dar uma ajustada, né? Perfeito. É um estandar, né? Que eu faço e tal. Eu não estou querendo, não é um produto que você vende ali de entretenimento para a galera e está me validando, né? Perfeito. É exatamente isso, mano. Vem colocar. Eu estou validando um produto, então, até não ter ele validado, assim, com a garantia que vai dar... Não, tudo certo, ok. Agora, qualquer lugar que eu vá, eu tenho confiança que vou apresentar isso e tem essa... Vai ter esse sucesso ou não. Então, até lá, eu ainda estou em um período de testes de... Vai ter no DEC. Muito provavelmente um dos próximos lugares que eu vou fazer vai ser Porto Alegre, que é de lá que eu venho. Mas eu espero esse ano conseguir já começar a marcar mais e ir para outros lugares. Daí vai ser toda uma questão de ver onde é que tem público, onde o pessoal iria ou não iria. Mas aí, aos poucos, a gente vai aprendendo com a jornada, a gente vai aprendendo. Entendi. Você disse que é do Sul, né? Eu ia te perguntar, tipo, qual cidade que você é lá? E hoje você está em São Paulo, né? E como que foi assim? Você foi para São Paulo por causa do crossfit, da página, de tudo? Ou foi por outro motivo? Como foi isso? Eu sou de Pasquim, que é o interior do Rio Grande do Sul. Mas eu morava já... Morei uns 8, 9 anos em Porto Alegre. Era lá que eu morava, lá que eu comecei o crossfit, fiz a faculdade, enfim... E aí, chegando para a reta final da minha faculdade, a Vitória ia se mudar para Porto Alegre, para São Paulo. A gente conversou e falou, não, bora, bora que eu vou junto, então. Então, ela veio antes, eu terminei a faculdade. No último semestre da minha faculdade, fiquei meio que de ponte aérea, ficava um pouco lá, um pouco aqui, um pouco lá, um pouco aqui. Isso foi tipo o quê? 2022, 23? Foi em 23. Ano passado, já. Ano passado. Ano passado foi bem agitado, assim. Porque a Vitória, ela participa de concurso de Miss, participava de concurso de Miss. Então, ela tinha... Então, ano 2013, foi bem corrido. Teve o final da minha faculdade, teve alguns concursos da Via, a gente se mudou para São Paulo nisso, e então foi bem corrido. Mas aí, a gente se mudou, eu fiquei tanto para a página, quanto ajudando no que dava a vitória. E aí, foi indo, e hoje estou bastante com a página. A página está indo bem, graças a Deus. E agora estamos aí. Estamos já bem mais estabelecidos em São Paulo, bem mais tranquilos. E agora, estou a tocar projetos e ver aonde vai dar, né? Mas agora é com a página, praticamente. E aí, vamos. Entendi. Quanto que você viu que você explodiu, assim, no Instagram? Tipo, teve algum post que... Ou postou em algum momento, assim, tipo, sei lá, alguma época que você viveu isso, assim, cara, é esse aqui. Tipo, esse post que pegou tração e tal, eu acho que isso foi... Vai ser legal para eu... Eu acho que... Cara, assim de explodir, não acho ainda que tenha explodido, embora o tamanho super show está bem legal, até de reconhecimento, sim, está muito tão... Está algo muito legal. Mas pensando no Instagram como um todo, né? Claro, o nicho do CrossFit, ele tem um certo limite, né? O maior brasileiro do nicho do CrossFit, acho que é o Gui Malheiros, ele deve ter meio milhão, junto com a Carol Rouba ali, por aí. Então, pensando ele sendo as maiores pessoas, personalidades, o CrossFit, então, é um teto baixo, né? Então, eu acredito que explodir seria conseguir expandir para outros nichos também. Assim, para dizer assim, nossa, explodir no Instagram, eu acho que só se isso acontecesse, eu acho difícil. Mas, assim, o que eu senti diferente foi ali próximo dos 10 mil seguidores. Que... Que eu mudei a... Antes, o logo, tudo, era algo que eu tinha feito. Eu não tenho nenhuma base de design, nem nada. Era outro nome até, não era? Tinha um nome... Era Cross... Acho que quando eu criei, era CrossFit Memes, depois virou CrossVerso Memes e ficou só CrossVerso. Tá. Acho que essa foi a sequência. E daí... Aí eu, com um designer amigo meu, a gente fez todo o logo, né? Toda a... Toda a identidade visual, as coisas. Aí é tudo com ele, né? Que ele sabe. Mas aí fez isso, junto com isso, eu não aparecia antes na página. Era só mês que eu não aparecia. Eu ia ter que anotar isso também. Está anotado aqui para te marcar. Como que foi que... Tipo assim, você resolveu mostrar a cara. Porque, querendo ou não, muita gente tem vergonha, né? Eu tinha. Acho que já... Todo mundo no primeiro story, na primeira vez que vai aparecer, tipo... Pensa demais, né? A gente pensa demais ali do que a galera vai pensar, né? Muito. Nossa, dá muita vergonha. Dá muita vergonha. Hoje em dia... Hoje em dia já está bem mais tranquilo para mim. Mas até pouco tempo atrás, aí tinha vídeo que eu fazia que daí eu ficava olhando sozinho e ficava... Meu Deus do céu. Porque eu... Sabe? Como é que eu vou... Aí eu só fechava, o olho postava, deixava o story de lado e ia pensar em outra coisa para não pensar na... Na vergonha alheia que era fazer umas coisas tão idiotas, mas tem que acreditar no processo. Tem que acreditar e fazer o que tem que fazer. É, no início você vai ser paixão branco, cara. Então não tem como. A galera... É, tem que ter conhecimento. É, tu e teu sonho. No início é tu e teu sonho. Não tem para onde correr. Mas, aí eu comecei ali pelos nove, dez mil que eu comecei a aparecer. A botar a cara, assim, fazer vídeos aparecendo. E começou a ir bem os vídeos que eu ia. Começou a ir bem, começou a ir bem. Ali que eu acho que deu uma virada, assim, para mim, de tipo, não, espera aí. Então tem coisa aqui. Então dá para fazer, dá para evoluir aqui, dá para investir nisso daqui. E daí foi indo. Aí, aos poucos, daí eu fui estudando mais sobre audiovisual, o que dava, mais sobre roteiros, mais sobre... e tudo mais. E hoje eu ainda sou um completo ignorante em quase tudo. Mas melhor do que quando eu iniciei, pelo menos. Mas tem muito ainda para aprender, tem muito ainda para estudar, para trazer, para conseguir aumentar a qualidade da página, no fim, né? Que é o principal. Conseguir trazer conteúdos de qualidade, com edições de qualidade, com textos de qualidade, com... Enfim, tem infinitas variáveis que até dominar isso daí vai anos de estrada, com certeza. É. E acaba que, querendo ou não, tipo, o nicho do humor dentro do crossfit ainda tem uma pegada diferente, né? Tipo assim, é um nicho dentro do nicho, porque você tem muitos rios que, tipo, viralizam, tem muito compartilhamento, né? Tem toda essa pegada, assim. Aí até emendando o início ia te perguntar, assim, o quanto gente já do crossfit te inspirou? Porque eu vi que você já produziu alguns rios, algumas coisas com o Gustavo Cunha, eu não sei o nome dele lá, mas o cara lá do Bonte do UCF e tal. O Leandro. O Leandro. É. Aí, como que foi, assim, que você conhecia essa galera, se algum deles te inspirava, que você, tipo, pegava como referências, coisas? Então, quando eu comecei, falei, tá, então vou fazer coisas sobre crossfit. Eu fui para estudar o mercado, para ver o que existia, o que se fazia. Então, aos poucos, eu fui conhecendo as pessoas que produziam. No início, eu não conhecia ninguém. Quando eu comecei a página, não conhecia ninguém. Não sabia nada do crossfit, na verdade, não sabia nada de nada. Eu comecei para aprender, ir junto, e a página ir junto com o meu aprendizado de crossfit, de tudo. quando eu comecei, comecei a zerar, não sabia de nada, só falei, cara, vou fazer uma coisa minha aqui. Aos poucos, eu fui estudando, fui indo atrás para ver como é que era o mercado, quem que era, enfim, tudo que aconteceu. Daí, eu fui conhecendo mais, eu fui pegando diferença, fui conhecendo, aos poucos, conversando, o Paul Klein, o Gustavo Cunho, o Leandro, esses daí, foram muito queridos comigo, me ajudaram, me precisaram, no que foi preciso, assim, eles foram muito legais. Não conheço pessoalmente o Leandro ainda, o Paul e o Gustavo, eu conheço, mas a gente traca bastante ideia, com certeza. Aí, quando eu me mudei para São Paulo, eu conheci também outros, como o Gui, o Gui, Facehout, acho que a gente não falou, a Gisele, conheci... É o pessoal lá do DEC, conheci muita gente daí, o pessoal do DEC, a galera do DEC. Eu até mandei já mensagem para o Guilherme, para a gente gravar aqui, aí acabou que foi na época ali do Open, estava na correria de Open e tal, aí ele falou assim, pô, agora está corrido, no final do mês, bora conversar, só que aí eu já tinha gravado alguns aqui, eu falei, cara, se eu gravar agora, vou ter que esperar muito, aí vai que... daí... E aí eu fiquei meio de falar com ele ainda. Ah, eles são super gente boa, ele e o Gui são super gente boa, meu amigo, bem assassino, são... E se não... E, cara, foi muito bom. O final da minha faculdade, eu fiz o TCC dentro da página, que é engenharia de produção, então tem muito sobre processos... processos produtivos ou organizacionais de gestão, então eu consegui fazer algo voltado a... a modelo de negócio dentro de uma página no Instagram. Tá. Então nessa época ali, então eu estudei bastante, estudei de fato, como é que era o início do crossfit, quem que era, tentei meio que categorizar em que tipos de conteúdo são, então tem humor, tem informativo, tem meio educacional, assim, de coach, sabe? Tipo o Axel é algo mais educativo, né? É algo mais... O teu já é mais de informação, mas já um pouco mais, sabe, de jornalismo. Então eu tentei entender o que se fazia, como é que se estava, como é que era o ambiente do crossfit, assim, para conhecer, para conhecer o ambiente do crossfit. Quem... Como é? Quem são os crossfiteiros? Como se comportam? Aí hoje sou um, né? Pois, o Globo Repórter. o Globo Repórter. Fiz um... Mas foi isso, basicamente. Então, foi surgindo disso daí. Mas eu dei pesquisada e tinha essa galera, assim, que... que me... que me ajudou, assim, pessoas muito legais. É um ambiente... Tem muita gente muito boa aí. Você acha que... É... O... Você acha que mudou muito quando você começou a mostrar mais a cara? Tipo, assim, da galera de reconhecer, dar uma humanizada no perfil, essas coisas? Ah, é um processo, né? Não foi, tipo, comecei a botar a cara, mudou tudo, sabe? É um processo... Foi um processo lento aí. Hoje estamos com dois anos e pouquinho de páginas. Mas mudou, com certeza. Mudou. Está mudando ainda. Ainda muito no início, né? Dois anos é pouca coisa. É. Não sei como vai... O meu objetivo é conseguir manter e ter isso a longo prazo, né? Cinco, dez anos. Então, olhando, pensando no geral, dois anos ainda é muito pouco, né? Com certeza mudou, com certeza mudou. Mas foi um período tão curto, assim, em que eu não apareci, que era só meme, que eu acho que foi mais só um... um período inicial mesmo, assim, para eu conhecer plataforma, para eu conhecer... Para dar um start. Perfeito, é. Como eu sinto, é meio que quase desde o início da jornada, já comigo aparecendo, ou pelo menos sentando a aparecer. E como que é o seu processo criativo, assim, tipo, você bota uma vez por dia, praticamente, né? Porque eu dei uma olhada aqui, eu faço assim... Você tem isso de programação por dia? Então, baixou um pouco a frequência por causa do show, que consumia bastante tanto tempo, quanto até criatividade, assim, acabava... Eu terminar de escrever alguma coisa do texto, ele ficava algumas horas em cima do texto, não me vinha nenhuma ideia para postar no Instagram, sabe? Mas eu tento postar todo dia, eu não consigo produzir vídeos para todo dia, então tem também os memes que ficam ali que é uma boa alternativa e também é assim que a página começou, não tem o que parar de postar memes, sabe? Então tem os memes, então varia, assim, de... E a cada vez tem uma época que, pô, hoje dá para gravar dois vídeos, hoje não, eu já vou ter que usar uma foto e tal, então, tipo, você tem que se programar mesmo. Vai jogando, vai jogando como for, depende já a demanda e em relação ao processo criativo... Deixa eu te melhorar essa pergunta, é perguntar assim, tipo, como que a sua rotina, tipo, acorda, eu sento no computador, escrevo um roteiro, sei lá, faço um tempo sempre vendo memes de outros meios, como que chega, assim, para fazer um... Como que a sua rotina, assim, de... As vezes, tá? As vezes, vem do nada alguma ideia que eu paro tudo que eu estou fazendo, vou ali, escrevo no meu celular, pedi para salvar, sabe? E isso, às vezes, isso acontece bastante, alguma inspiração veio do nada, no meio de um treino, no meio de uma conversa, no meio de... no metrô. Às vezes, isso acontece... Está no meio do treino lá, espera aí. só para... Sabe? Ou eu salvo a palavra na minha cabeça que o resto do treino só pensando na palavra para não esquecer, sabe? E daí, assim que termina, eu já escrevo para não esquecer. Então, sempre que vai vindo a qualquer ideia ou qualquer inspiração, eu escrevo e deixo salvo. E aí, eu tenho, geralmente, varia muito, mas, geralmente, eu acordo, eu gosto de ir tomar um café da manhã enquanto eu vou ouvindo podcast de notícias e lavando a louça ou arrumando alguma coisa a casa. Aí, ainda de manhã, eu sento com o meu notebook, com o meu caderninho, aí eu vejo o que eu tenho, eu vejo qual situação que está, se eu estou precisando criar post, se eu estou precisando escrever algum texto, se eu estou precisando revisar alguma outra coisa. Mas, geralmente, eu tenho esse período da manhã para produzir nesse sentido, sabe? E daí, essas ideias que eu anotei, aí eu pego e puxo todas as anotações, porque também eu não tenho, daí, um padrão de anotação. A hora está no bloco de notas, a hora está em um grupo, no WhatsApp, que tenho só eu, a hora está em um pedacinho do caderno, aí eu vou só escolher. Exato, né? Aí, às vezes, a ideia, na hora, eu vou parecer genial, eu olho e falo, isso aqui é horroroso, eu não sei, não estava na cabeça. E horas, enfim, daí as coisas vão, aos poucos, se formando, assim, não tem, não é tão concreto, mas aí, às vezes, se eu não estou com alguma coisa inspirada, se eu não estou, eu pego e olho as anotações para ver, ah, o que eu posso trabalhar em cima. E eu tento trabalhar em cima, eu vejo, às vezes, eu fico, estou uma, duas, três horas em cima do mesmo negócio, e vejo que não saio falar, vou, pego e saio para sair com um cachorrinho, vou treinar, faço alguma coisa, que às vezes isso daí já dá uma oxigenada, assim, no cérebro, e já vem. Às vezes a melhor coisa é dar um zoom out, assim, para ver a nossa... Sair, só sair do ambiente que tu está, e treinar é ótimo para isso, só vai treinar, vai treinar porque um treino de crossfit, quando tu está naquele ápice de intensidade do odd, não tem o que pensar, tu tem que desligar a cabeça e só fazer o que está acontecendo ali, sobreviver ao treino, né? Eu acho isso ótimo para desligar a cabeça, porque às vezes a gente está com tanta coisa aqui, fica com aquela coisa martelando, que só de desligar e ligar por dez minutos já muda tudo, né? Então, o treino ajuda muito. Hoje, você que faz tudo sozinho, ou você tem alguém que te ajuda, tipo, nas coisas de mídia social e tal, edição, alguma coisa assim? Então, quando eu tenho alguma coisa, eu tenho, um dos meus irmãos, ele está comigo, sim, na página, mas ele trabalha como engenheiro, ele não tem muito tempo. Então, é mais daí para a gente debater algumas coisas pontuais, assim, sabe? Do que acha que a gente vai fazer sobre isso aqui, sabe? Alguém, algum evento me chamou, eu mando para ele, daí a gente conversa, sabe? Coisas mais assim, dos vídeos, roteiro e coisa, acabo sendo eu mesmo, de gravar, de pensar como é que vai ser os ângulos da câmera, como é que vai ser a edição, música, roteiro, enfim, essas coisas eu faço. E quando tem alguma coisa específica, assim, que dá para ver que é, nossa, que arte bonitinha, com certeza não fui eu que fiz, daí é o meu amigo que é designer que fez, entendeu? E se eu for fazer a arte, fica feio, nossa, então, tipo assim, aqui, putz, é muito bonitinho, eu acho muito bonitinho, né? Foi o meu amigo designer que fez, aí fui fazer o desafio dos, quando eu, 100 mil seguidores, fiz um desafio, aí ele me ajudou a criar a cara, criar tudo bonitinho, então, coisas pontuais, eu também tenho essa, essa ajuda externa, e o objetivo é, conforme ter a estrutura e investimento para isso, que hoje ainda não tem, conforme ter, é conseguir trazer mais gente de maneira integral para, para ter cada vez mais conteúdo, qualidade para os conteúdos, né? Mas hoje isso acaba sendo eu. Eu vi você falando aí que você, às vezes, vai em evento e tal, além da página, você tem esse outro trabalho de meio que fazer cobertura de evento, né? Queria que você falasse um pouquinho aí de o que você faz além da página aí nos eventos. De evento, eu faço serviço de narração, de locução, aí, e, e a mídia. Tipo em campeonato e tal, Tipo em campeonato, é. Campeonato, agora os opens lá do deck e eu que fiz a narração. Tá. Mas campeonato, assim, e eu faço a mídia. A mídia daí é, é a cobertura que é mais pra mostrar o evento de uma maneira tipo, você fica com o Instagram lá no campeonato e vai filmando, essas coisas. No campeonato, o meu, aí depende, aí varia muito de que cada campeonato quer, né? Às vezes ele quer que eu fique com o dele e poste no dele ou às vezes quer que eu poste no meu e vá aí repostando o que precisar, né? Mas daí, aí eu fico ali que é basicamente comunicar com as pessoas, né? O Instagram serve pra isso, ainda mais no campeonato. Tanto pra quem tá no evento, então informações importantes, mapa do evento, onde, por exemplo, o Watch Nation é imenso. Então, tem três arenas, tem área de convivência, muita coisa. Então, faça um mapa, vamos mostrando, chega perto do meio-dia, a gente vai mostrando o que tem de alimentação, onde fica. Então, tem essa questão informativa e tem também de mostrar, ficar circulando pra pegar momentos divertidos, pra pegar momentos que tu só vive de se instalar, sabe? Mas tentar mostrar isso no Instagram pra tentar, pra mostrar uma outra cara do evento, pra mostrar de uma maneira mais divertida e conseguir comunicar com quem não foi pro evento, com quem não tá na cidade, com quem não tá lá. É, porque é até um jeito de mostrar o evento pra outras pessoas, né? Tipo, eu sou de Brasília, mas acaba que, sei lá, você posta aí um evento em São Paulo e tal, eu tô vendo aqui, aí, pô, será que é um evento grande, legal? Às vezes eu já junto uma galera e posso querer participar, né? Tem muito isso. Eu acho que... Exato. E daí tu fica pensando como é que é. E daí, às vezes, o evento só reposta quem postou. Aí tu quer conhecer sobre o evento, tu quer saber como é, putz, um evento grandão lá no Centro-Oeste. Não tem como eu ir pro Centro-Oeste, mas tu quer saber como é. Aí tu vai olhar o quê? Tu vai olhar o Instagram e os stories da venda. Instagram, muitas vezes, é só repost. Aí é só um monte de gente postando e marcando eles e repostando. E aí tu não consegue ter uma noção do que realmente é o evento. Como é? O que eles têm de divertido? O que eles têm de diferente dos outros, sabe? Então, eu puxo, quando eu faço a mídia, eu puxo nesse lado. Tentar mostrar... Mostrar o evento. Tentar fazer com a pessoa que não foi. Tenha conhecimento do que se trata, como é que funciona, como é que é lá, qual é a energia do local, o que tem de diferente, o que tem de único. Então, eu tenho que puxar mais pra esse lado, mas da comunicação mesmo. Aí é basicamente, falando na prática, é o dia caminhando, filmando e editando. É isso. Na prática é isso. Fico o dia circulando o evento e gravando o que eu acho que tem que gravar, editando, aí e postando. Você gosta mais de narrar ou de fazer a mídia? Tem uma preferência de gostar de narrar ou fazer a mídia? Cara, eu gosto muito da mídia que eu posso circular no evento, né? E eu gosto, eu sou muito de conversar com as pessoas. Então, eu gosto que eu vou circulando e já vou conversando com todo mundo, eu vou na farinha e já converso com o staff, com o DJ, com algum torcedor, com algum competidor e eu gosto muito disso daí. Mas a mídia, mas a narração é legal, é legal de estar e a galera fazendo e tu se empolga, tu se envolve no momento e às vezes tem a galera já com instrumentos e aí fica uma bagunça. Eu adoro essa festa que fica assim. A bagunça, eu acho muito legal isso de evento de cross-kid. De eventos esportivos no geral, eu sou fã disso. Então, cara, tem os dois que tem seu lado bom. Talvez eu goste mais da mídia porque eu posso realmente ficar circulando pelo evento e conversando com todo mundo. Mas... Eu imagino que os dois tem um lado legal de fazer, né? Tem. Eu vou te perguntar como que foi que as primeiras marcas começaram a vir te abordar e tal. Como que foi esse início? Você te abordou e tal. Como que surgiu a primeira marca ou a primeira... Foi de tudo um pouco. Algumas marcas eu abordei, algumas marcas que chegaram até mim. E tudo pelo Instagram mesmo. Manda mensagem, começa a conversar para ver o que cada um quer, né? Até porque... tem diferentes reconciliadores para diferentes propósitos, né? Então é bom até para saber o que é, qual que é a ideia, o que se planeja, o que se tem em mente, sabe? Mas geralmente é isso. Vai iniciando a parceria aos poucos, vendo como é que vai, conhecendo, tanto a marca te conhecer quanto tu conhecer a marca para ver se se tem um... Se bate as ideias, se bate a criação, se bate tudo. E aos pouquinhos vai se fortalecendo. Hoje tem comigo a Triple Under, que eu acho que é... Não, quer que você está há mais tempo comigo, a gente tem em março, vai fechar um ano daqui a pouquinho. E a gente tem uma parceria... É roupa, né? É roupa. É roupa. Eu tenho uma parceria muito legal com as gurias ali da Triple Under. É uma marca que... Ih, caiu, acabou a minha luz. Mas é uma marca que a gente tem uma parceria super legal, eu gosto muito do trabalho delas. Junto eu tenho também a da Brave, de equipamentos. E agora da Rocket. Entendi. No início lá, você era mais permuta da galera te mandar coisas e se postar? Ou, tipo, em algum momento já começou a receber dinheiro mesmo? O mercado, o mercado, o CrossFit, trabalha muito com cupom, né? De cupom, então faz isso de... De mandar... De mandar... Seja o que for o produto e daí... Mas para a galera entender, como que funciona o cupom? Só para a galera entender, como que funciona o cupom? Tipo, você vai botar lá, vamos pôr, ah, nesse produto aqui, tem um cupom CROSS10. Aí é de acordo com a quantidade que você vende, aí você ganha um percentual, você ganha algum produto, tipo, como que funciona? Então, tem isso, tem isso de... De... Depende de cada marca, né? mas assim, manda o produto, tu expõe nos stores, põe ali, ó, se quiser comprar, daí eles disponibilizam um cupom, que daí é para ter um desconto para quem for comprar. E aí, pelo cupom, vê quantos tu vendeu e tu ganha uma porcentagem em cima disso. Entendi. se fosse um revendedor, basicamente, sabe? E o mercado de crossfit funciona muito dessa maneira. Entendi. De ser assim, né? Só o que pode acabar acontecendo é... Por exemplo, vai pegar um... Um influenciador grande ali, vai pegar o Paul Klein. Tá bom? Aí ele tem... Ah, ele vai vender o que ele vai vender? Sim, mas antes disso, só de estar presente no Instagram dele, é algo muito significativo. Porque as pessoas têm uma relação ótima com ele. Tem uma relação ótima com as pessoas. Então, não só, exato, não só o alcance que ele vai ter, mas também a reputação positiva dele e a boa relação dele com a audiência, a marca vai ganhar em cima disso algo não tão concreto, não tanto quantificado, né? Não tem como botar em números exatamente quanto vai ganhar. Mas vai ganhar dessa relação positiva de as pessoas. Acaba acontecendo inconscientemente. Eu gosto dele. Ele está com uma marca, acaba que por associação na nossa cabeça a gente começa a criar uma associação positiva da marca que está vinculada. A pessoa que a gente gosta. Então, isso aí também seria um valor. Acaba fechando um fixo, mas um variável. Quando é assim. É, mas aí eu não sei como é. Não sei como é que o... Entendi. só... Não sei como cada um faz. Mas assim, tem essa... Isso. Senão seria só um revendedor, como se fosse um revendedor numa loja, né? É, porque, querendo ou não, é como você falou, tem a questão da imagem, de você estar associando a sua cara com a imagem da marca ali em si, né? Igual a gente vê num amplo maior, né? Tipo, de atletas mesmo, de olimpíadas, de futebol e tal, né? Toda essa associação, essa parte mais intangível, né? Que não dá pra gente saber direito. É, exato. Não, total. Mas é basicamente assim, né? Eu não sou muito, como eu disse no início, não sou muito blogueirinho. Eu não tenho essa veia de mostrar, pessoal, tô aqui, olha, tô tomando meu café da manhã, mostrar minha rotina. Eu gosto e me divirto de criar conteúdo, de fazer um roteiro, de fazer um vídeo. É, enfia no vídeo. Editar. E eu vou... Isso, eu prefiro assim, de expor dessa maneira, sabe? E... Porque... Ah, é assim que acabei, que é assim que eu sou, assim que me sinto mais à vontade. Acho que é assim que também já tem uma certa relação com a audiência, sabe? Uhum. Aí, é mais natural, né? É mais natural do que você ficar forçando uma coisa que você não gosta de fazer e que você não é, né? Exato. Não sou tão blogueirinho. Então, eu fico... É uma relação diferente. Mas aí, como eu te disse, tem influenciadores para cada questão que tu pretende. Não sei qual é a ideia de cada marca, o que que você está buscando, mas tem, sabe? Tem muitos nichos, tem muitas veias de influenciador, criatadores diferentes. Então, tem um gosto muito assim, né? Porque, às vezes, uma marca quer usar mais um tipo de mídia, ou quer mais de outro, né? Então, é importante para cada um ter o seu estilo mesmo. É importante. É. Realmente. Eu ia te perguntar agora do... Como que foi o contato com a galera lá do deck? Que eu vejo que hoje você está gravando muita coisa lá, né? E, querendo ou não, eles têm um ecossistema ali bem grande e tal. Eu até, como a gente falou, eu quero gravar com alguém, de lá também, para a gente trocar uma ideia e saber mais sobre isso. Mas como que foi, assim, esse contato com a galera do deck, você usar o espaço lá para gravar as coisas e tal? Como que foi tudo isso? Ah, quando cheguei em São Paulo, eu fui lá treinar. Aham. Para conhecer. Aí, conheci o pessoal, acabei ficando treinando por lá. E, cara, como tu disse, lá tem todo esse ecossistema, assim, é muito divertido. é bem diferente, assim, porque tem muito criador de conteúdo, tem bastante marca lá. Então, assim, o Walter está treinando, aparecem uns fotógrafos com umas luzes e tudo e tal, para fazer algum conteúdo específico. Então, já, e como tem muita gente lá que cria conteúdo, é muito mais aberto a isso, sabe? É muito mais tranquilo de fazer. Então, eu comecei aos pouquinhos, mais tímido, né? Mas agora que a gente já tem intimidade, tudo, eu chego com a ideia, assim, eu chego em um horário que não tem aula para não atrapalhar, né? Mas eu chego com a ideia e falo, gente, vou precisar de tal e tal e tal para gravar. Daí, eu mostro ali o roteirinho alto, falo, isso, isso, isso. Aí, eles, nossa, ajudam muito. Todo mundo é muito aberto a criar conteúdo. Todo mundo cria conteúdo lá. Tem muito, muito criador, né? Então, acaba todo mundo... Acaba que ele está no meio certo, né? Todo mundo é perfeito, exato. Porque daí eu chego ali, não tem... É, assim, porque se a pessoa não está acostumada, é realmente esquisito tu fazer algo com alguém gravando, aí as pessoas ao redor estão olhando e tu tem que entrar meio que num personagem, sabe? Tu se sente um pouco, às vezes, até um pouco ridículo fazendo, dá aquela vergonha ali. Só que, pô, tem que se fazer, né? Do jeito que eu vejo, pô, tem que se fazer, não interessa. Só que daí no deck tem essa, já mais, mais, todo mundo já mais acostumado. Porque isso já está acontecendo, está sempre acontecendo, a hora ele olha lá no canto, está a Gisele gravando um stories, aí ali está o Bruno fazendo um vídeo, daí está sempre acontecendo, sabe? Então, eu me senti mais à vontade. Então, eu chego, às vezes, eu falo, Gui, eu preciso que tu faça, preciso que tu para gravar um vídeo. Ele fala, claro, vamos fazer o que precisa. Faz assim, assim, assado, fala assim, assim, assado. Daí faz. Eu pego outra pessoa e falo, Fabi, faz assim, assim, assado. Então, todo mundo já está muito mais, mais aberto para gravar, e já tem um certo, uma certa experiência, né? Então, cria um ambiente muito legal, muito legal, muito bacana. Ah, imagino. Não, até o ambiente, assim, é outra coisa, né? Querendo ou não, o ambiente é uma das coisas que te impulsiona, né? Você está no ambiente certo. Eu ia, eu estou falando desse jeito agora, acho que eu estou com um vício de linguagem, de falar, tipo, eu ia falar, eu ia falar. Mas eu ia falar, tipo, o que você pensa, tipo, para o TikTok, o YouTube, essas coisas? Ou você está mais focado em Instagram? Não, então, eu acompanho, né? Desde o início eu acompanhei, eu sempre quis ser YouTuber, na verdade, não era o Instagram que eu, que me chamava mais atenção, mas ele era mais, era algo que estava mais ao meu alcance no momento. Cara, pelo que eu vejo, hoje, pelo menos, não tem público muito forte do CrossFit em outros ambientes, fora o Instagram, sabe? Eu não consigo te dizer, um TikToker, eu não conheço a galera, não vejo assim, até a galera, você tem mais contato com todo mundo, de, tipo, porra, essa galera está indo, performando bem lá no TikTok. Não sei, parecendo que o público do TikTok não está... do jeito que eu vejo, mas o máximo que eu vejo é, seria um... mulheres que fazem lifestyle saudável, mas que o perfil é de lifestyle e tem treinos de CrossFit, mas se o perfil de CrossFit, ah, esse que é um influenciador de CrossFit, não é lifestyle, é CrossFit mesmo, eu não vejo em outras plataformas. tem gente que é do Instagram, está produzindo em outros ambientes, no TikTok, no YouTube, mas os números são muito mais baixos, mais baixos que o Instagram, e não tem ninguém que é, tipo assim, não, aquele lá é TikToker de CrossFit, não, hoje o influenciador de CrossFit é Instagram. É tipo, ele vai e posta no outro, porque já fez o vídeo, o vídeo está pronto, vou postar lá também, para ter mais uma distribuição, né? Exato, e tem, tem algumas pessoas que assistem, mas não é tão forte assim, para o consumo disso. Você pode? Você pega o vídeo que você produziu? Pouco, não tenho tanta frequência. Instagram e posta também no YouTube, no TikTok ou não? Pouco, não tenho tanta frequência, eu estou estudando para tentar criar alguma coisa um pouco diferente lá no TikTok, mas daí realmente, é um público diferente, então tem que ter uma cautela, tem que ir aprendendo aos poucos. E ainda, tem muita gente que fala que não é mais só isso, mas o TikTok tinha impressão que, tinha impressão não, tinha dados também que era a galera mais nova, não sei se essa galera mais nova não chegou no CrossFit, se, tem muita gente que fala que o CrossFit, que o TikTok não é só mais gente tão nova, né? Mas, eu acho que, tipo, se a gente pegar que os conteúdos de CrossFit não estão rodando bem lá ainda, talvez a galera que com sono lá não está fazendo CrossFit, e aí não entende mesmo. Eu acho, pode ser. É, aí, e aí vai, aí vai realmente do, do para onde vai o CrossFit, né? não tem como saber ainda, que é uma dúvida que fica aí, eu acho que em todo mundo que faz CrossFit, faz mais tempo, assim, para onde vai? O que vai ser? Vai federar? Vai virar um esporte profissional? Não vai? Vai seguir nessa? Vai seguir para CrossFit? Tem toda essa questão de CrossFit, Cross Training, é filhado, não é filhado? Então, eu acho que tudo isso vai, mas aí a gente vai ver nos próximos anos como é que as coisas vão indo, né? É, eu tenho uma, uns pensamentos sobre isso, tipo, para onde que vai, sei lá, daqui a 10 anos, né? Porque, querendo ou não, CrossFit é uma marca, e a gente já viu que teve altos e baixos aí, dependendo da gestão lá e tal, e pode chegar alguém e fazer uma cagada, né? E acabar perdendo espaço. Mas eu acho que talvez se a gente pensar em um, que é até o nome da federação lá, né? Um fitness funcional, a gente pega talvez um amplo maior, que aí talvez entra aquela Irox, que é onde a Malbraia apareceu aí nesses últimos dias fazendo a conta personal. Ah, sim. Aí entra muita coisa, né? Pois é, tem um mundial do fitness funcional, sei lá, tem várias coisas assim que envolvem... Aí dá para entregar, do mundo funcional, né? Perfeito. Não, eu concordo. Eu acho que seria muito relevante, eu não sei até onde daria ou não daria, mas seria importante ter uma federação, ter um órgão que regula, que diz, isso é assim, assim, assado, tem que ser feito dessa maneira, dessa maneira, porque, claro, hoje tem a CrossFit, mas é isso que tu falou, né? É alto e baixo, é uma empresa, pode chegar alguém e fazer uma cagada, e aí, o que acontece? Eu vejo que eu acho que podendo virar, tipo, o que é o Ironman no triatlo, tipo, se você pegar o Ironman no triatlo, é o maior evento, tipo, todo mundo treina para tentar fazer um Ironman, ir para o Mundial lá na Bahia, não sei o que lá, mas existe uma federação de triatlo, por isso que o triatlo está nas Olimpíadas, tem prova de outros formatos, tem outras marcas também, além do Ironman, e o Ironman é uma marca que faz alguns eventos, e aí, talvez o CrossFit poderia ser tipo isso, né? Só que a gente tem um CrossFit maior do que o Sport, né? Oi? A gente tem um CrossFit hoje maior do que o Sport. É. É, até porque o Sport em si não tem uma definição, né? Que Sport é? O que que é? O que que é? O que que está dentro? O que não está dentro? O que que é válido? Mas eu acho que vai muito disso, sabe? Para onde é que vai? O que vai acontecer a partir de agora? Eu acho que isso vai mexer completamente tudo. Mas vamos ver, eu gostaria muito que tivesse uma federação, seria uma... Até porque daí, aí poderia entrar nas Olimpíadas, aí teria uma visibilidade completamente diferente, aí... Puts, ia parar com toda essa... Ia parar não, né? Mas ia diminuir muito isso do CrossFit ser coisa de louco, que lesiona, sabe? Não, uma federação é um esporte, é um esporte profissional, assim como o judô. Eu acho que tem umas coisas que tem até um vício meio do Brasil. Tipo assim, eu acho que essa coisa de CrossFit machuca, ou de memezinho de galera de academia, tipo, querendo falar que CrossFit é coisa de gay, não sei o que lá, sabe? Eu acho que isso é coisa muito do Brasil. Acho que não tem isso lá fora. Tipo, você não vê meme ou coisas que a galera fica postando isso lá fora. Isso é meio que coisa ativa. Eu acho que tem, cara. Eu acho que tem, porque às vezes eu vejo memes da gringa, assim, e daí sempre é tipo, ah, o Powerlifter, aí é um cara super grossão, assim, tá o Heavy Metal, aí o Bodybuilder, que daí é um... é Jim Bro, que eles chamam, né? Aí é um gurizão filhinho de mamãe. E daí quando é o CrossFit é isso, é... Entendi. Então, eu acho que isso tem, mas isso... Ah, tá. A questão disso... Tá. Quer brincar? Mas eu acho que a mesma geração traria um grau de seriedade maior, sabe? Que precisa. E eu não sei também o CrossFit é grande no mundo inteiro, sabe? Tipo, aqui a gente sabe que é bom, nos Estados Unidos também, mas, assim, eu não sei se ele bomba tanto na Europa, se ele bomba tanto na Ásia e tal, tipo... Na Ásia tem que ser... É, eu tenho essa curiosidade. Tu acha que não? Acho que não, porque senão ia ter uns asiáticos sinistros. Não tem um asiático sinistro? De atleta e tal? Ah, é verdade. É verdade. Tipo, não tem um... Ah, mas naquela série do... Naquela série lá do Netflix, A Batalha dos 100, sabe? É, tem isso mesmo, né? Então, são 100 pessoas e, cara, teve duas edições, cara, apareceu ali uns bons 5 a 10... 5 a 10 CrossFiteiro, né? É, 5 a 10 CrossFiteiro, sabe? Aham. Ih, tá te abençoado. Só um segundinho. Tá. Mas apareceu, assim, uns 5 a 10 CrossFiteiro, sabe? Então, cara, existe lá, mas eu realmente também não sei qual será que é o tamanho... Porque, ué, não tem um grande atleta, né? Asiático. É, não sei. É, Lucas, mas acho que é isso. A gente vai... Show de bola. Não, show de bola. Acho que o papo foi bom aí. Qualquer coisa a gente marca mais lá na frente para ver como que está o... O show, as agendas e tudo mais, né? E aí se deu certo. Se tiver algum aqui em Brasília, eu com certeza vou. Ou se eu estiver em outro lugar, vou aí ali te prestigiar também. E é isso. Vou deixar um espaço aí para você divulgar as redes sociais. Apesar que como a gente produz coisa, né? A gente falou muito de rede social hoje ou das marcas e tudo. Aí deixa um espaço aí para você fechar aí para divulgar as coisas. E até o show, né? Tá, obrigado. Queria agradecer pelo convite, tá? Gostei muito da conversa. Vamos mais para frente fazer mais e vamos acompanhando tudo. Então, desejo tudo de melhor, cara. Gosto muito do teu conteúdo. Como eu disse, o que eu mais gosto é essa parte puxada para a estatística e coisa como que traz uma área de esporte para o negócio que eu acho muito legal. Mas, cara, parabéns, tá? E convidar, então, o pessoal siga a Crossverse. É assim que se entrega. É Cross de CrossFit e Verso de Universo. No Instagram, as outras... Eu pensei que era tipo de Metaverse. É, tipo, é. O Universo do CrossFit, né? Crossverse. É, tipo, é isso. Sigam lá no Instagram. E, bom, ainda estou trabalhando no show. Espero trazer algo de qualidade para vocês e daí conseguir levar para tudo que é canto do Brasil. O meu sonho é conseguir fazer isso. Espero que dê tudo certo. Mas, aos poucos, a gente vai indo e trabalhando. Muito obrigado, viu, meu? Com certeza. É isso aí. Muito sucesso para você, Lucas. E, com certeza, vou no show. Galera, se você não está inscrito aqui no canal, se inscrevam aí no canal. Se você estiver escutando aqui no Spotify, sigam aí o podcast e deixem as cinco estrelinhas. E até semana que vem com um novo episódio. Valeu. Falou.